Tudo a funcionar, portanto, em nome da equipe organizadora do Festival O Mundo LX 2020, queria-vos dar as boas-vindas a este debate em mesa redonda sobre o direito à habitação. Contamos aqui com o Dr. Américo Nave, com Sérgio Neves, com Marisa Tereza Bispo e António são os nossos panelistas que vão fazer aqui a discussão deste assunto. As pessoas que assistem através do webinar têm a hipótese de, através de perguntas e respostas, participar depois no debate, nós vamos transmitir isso, e também os panelistas vão ter a oportunidade que podem responder a essas perguntas. Quem está aqui comigo é a Carla Angarela, também da equipa do Mundo LX, e nós vamos aqui não participar propriamente no debate, mas tentar fazer com que tudo funcione em termos técnicos. Eu não vou alongar aqui muito mais, eu só queria agradecer a todos os presentes que submeterem este evento ao Festival O Mundo, e agradeço a presença de todos. E passava agora a palavra ao Dr. Américo Nave, que vai orientar aqui este debate. Muito obrigado e até já. Carla, queres dizer alguma palavra? Obrigada, Ansa. Sim, queria só relembrar aos participantes que, no caso, queiram fazer algumas perguntas, podem escrever na chat, nós estaremos efetivamente cá para moderar isso, e no caso poderíamos abrir também, quando haverá a sessão de perguntas, respostas, poderíamos também abrir o microfone para a gente intervenir. Só isso. Obrigada. Américo, podes abrir o teu microfone e tomar conta da sessão. Obrigado e até já. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao Festival O Mundo este convite que nos fez para falar acerca deste tema. E agradecer também aos participantes, à Dra. Maria Teresa Bispo, licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, em 1985, mestre em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de 2002, bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian, em 2004, bolseira da Fundação de Ciência e Tecnologia, em 2009, fundadora da AFAS, Associação de Famílias e Amigos dos Churros, em 1997, e atualmente assessora do Vereador do Pelouro da Educação e dos Direitos Sociais, Dr. Manuel Grilo, e coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo, no PISA. Também agradecer ao Dr. António Bell, é mestre de Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, em 2014, e estagiou numa empresa do grande retalho, tem múltiplos cursos de empreendedorismo social pelo IEST, Social Business School, e um curso de gestão de organizações sociais pela AES Business School. É um dos empreendedores sociais fundadores do Gesture Change, em 2010, e desde 2014, diretor executivo da Associação, desde 2018. É um Ashoka Fellow, além de ser um dos empreendedores sociais do Gesture Change, e o responsável pela direcção executiva. É o coordenador da visão mais ampla da estratégia de crescimento do Gesture Change. O Sérgio Neves, tem 57 anos e vive em Lisboa, em que lindo o projeto é uma casa, Lisboa Aldinho First. Ao falar de si, refere que já tive uma excelente vida, mas as circunstâncias fizeram com que a minha vida mudasse. Cheguei a uma situação sem abrigo e agora, graças a crescer, consegui um teto, o que fez toda a diferença da minha vida. Hoje sinto-me uma pessoa completamente diferente e estou muito mais realizado. Bem, eu gostava que isto, eu estou aqui a fazer um bocadinho o papel hoje de moderador, mas gostava também que fosse uma moderação em conjunto. Eu vou tentando fazer algumas perguntas, mas também deixo o tema livre, que fosse realmente um debate entre os quatro. Eu, se calhar, começava por perguntar à doutora Tereza Bispo, o que é que, quando, quer dizer, nós estamos a falar aqui, se calhar até para clarificar, mas se calhar é uma pergunta também que alarga a todos vocês, que é o direito à habitação, mas se calhar tentámos definir um bocadinho o que é que é habitação para vocês, o que é que é isto da habitação. Tereza, não sei se queres explicar. Sabe, se tens para ti, o que é que é esta questão da habitação? Quando estamos a falar de direito à habitação, o que é habitação? Já cá estou. Antes de mais, quero congratular por esta iniciativa, acho que a temática é muito pertinente, e também agradecer o convite, quer à equipa do Mundo, quer à doutora América Nava de Crescer. O que é habitação? Enfim, habitar é estar dentro de qualquer coisa. Essa qualquer coisa é-nos muito genuinamente intrínseca, por isso quando nós ainda éramos, ou nos erguemos sobre duas pernas, procurámos espaços de proteção, espaços de abrigo, espaços onde pudéssemos estar mais protegidos e conciliar algumas rotinas. Habitar é, ou ter um espaço de habitação próprio, julgo eu, e isto é uma opinião se calhar pessoal, a ter um jardim secreto, a ter o espaço privado, o espaço onde as regras são as nossas, o espaço de conversa, o espaço do segredo, o espaço da festa, da alegria, do choro, da tristeza, mas é o espaço comum daqueles que nos são comuns. Portanto, é um espaço seletivo. Direito à habitação, sim, claro. A habitação é algo que nós não podemos desprezar pelo que se possa, muitas vezes, torná-lo vulgar na linguagem. Ter habitação significa ter uma série de recursos e aceder a uma série de direitos que são consequentes. O direito à higiene, o direito a um trabalho individualizado e mais solitário, o direito àquilo que é comum e familiar, o direito aos amigos e esse é o fruto dos amigos em espaço próprio, o direito ao trabalho. Porque há muitas coisas que decorrem do direito à habitação e que faz com que, consequentemente, os outros direitos se processem. Portanto, o direito à habitação é, sem sombra dúvida, o primeiro direito e é também um direito, e é por isso que é o primeiro direito, fundamental. Tão fundamental quanto o direito à liberdade ou quanto o direito ao pensamento livre. É fundamental nos tempos em que correm. Nos tempos em que correm. E antes dele ser tomado como direito, já era expresso como uma necessidade contínua do ser humano e do processo de desenvolvimento hominídeo. por isso parece estranho, e às vezes parece-me estranho, que quando se fala em habitação, não seja em abstrato, ou é o direito que é partilhado e é comumente aceito como um direito, mas quando estamos a falar de determinados públicos, parece não ser assim tão linear. eu penso que deverá haver alguma reflexão sobre aquilo que é um direito. E um direito é um direito, não é um crescimento, não é um instrumento de penitência nem penalização, é sobretudo aquilo que faz com que, nos tempos modernos, nós possamos concretizar outros direitos, como o direito da dignidade, o direito da expressão cultural, o direito da singularidade, da especificidade, ao trabalho, à saúde, etc. Não sei se passava a palavra. Sim, Atónio, concordas? Concordo. Aliás, o abrigo, este conceito de abrigo, é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Já na pirâmide de Maslow, que aparece logo como uma das necessidades básicas de um ser humano, eu acho que qualquer animal precisa de um abrigo para conseguir até sobreviver e proteger-se do exterior. Portanto, eu acho que começa logo por aí, com quase uma necessidade fisiológica de cada um de nós, poder ter um abrigo. Depois, a casa, torna-se uma coisa, além disso, além do abrigo, é um espaço que nós sentimos que é nosso. É um espaço onde a nossa família, onde as nossas relações familiares se podem desenvolver e acontecer, onde o nosso desenvolvimento pessoal também pode acontecer. É um sítio-chave para a nossa saúde. Infelizmente, a casa muitas vezes é a razão de várias doenças de muita gente. Por outro lado, também pode ser o sítio que nos traz conforto e que nos traz bem-estar. E, portanto, eu acho que acaba por ser aqui uma coisa tão própria e tão necessária à nossa condição de ser humano que se diz que é o sítio mais importante do nosso mundo. É a nossa casa. Quando olhamos para o mapa do mundo, a coordenada zero é a nossa casa. Não é o outro lado. A China é longe de onde? É longe daqui da minha casa. Uma coisa tão importante é que existe um termo para quem não tem, sem abrigo. Não existe um termo para quem não tem carro ou para quem não tem carro móvel. E, portanto, concordo em que isto é uma necessidade básica do ser humano. E, portanto, tem que, obviamente, que deve ser um direito deve ser um direito para todos. Só que, depois, esta questão da habitação depois torna-se aqui é um tema complexo, não é? Este tema do direito à habitação porque, de facto, é um direito, mas depois acaba também por ser subvertido muitas vezes, não só o Estado ou por um problema que se calhar não tem capacidade de acontecer a todos, mas depois até os próprios cidadãos que muitas vezes também subvertem e não valorizam este direito à habitação que muitas vezes também é concedido. Portanto, este tema do direito acho-se mais complexo de conseguir situá-lo neste momento em Portugal, mas claramente que é uma necessidade e que é um direito fundamental. A doutora autoriza-se e dizia o primeiro direito. Sérgio, pela tua experiência e pela experiência que tiveste de vida, sentiste junto às organizações onde preciseste ajuda, onde preciseste apoio em determinada altura da tua vida, que a habitação era um direito? Que sentias que as pessoas tratavam a habitação como um direito? para ser preciso e verdadeiro não senti de início não senti. Eu, como já foi referido, eu tenho na idade que tenho sou nenhum jovem e propuseram várias coisas nomeadamente albergos. Eu, com a idade que tenho queria ter a minha privacidade, ter a minha vida constantânea e não aceitem os albergos até que a vossa associação a crescer me apresentou uma proposta que eu que eu muito dignifico e agradeço e arranjaram-me uma casa em que estou completamente conceitado e acho que é completamente diferente, faz uma realidade completamente diferente no seu ter a sua habitação ter o seu espaço para ter o seu habitado o seu o seu isolamento quando quer estar triste estar alegre estar dentro daquele espaço para mim fez toda a diferença e será o futuro conseguido Tereza a Tereza é coordenadora de Unepisa em Lisboa é também assessora do vereador Manuel Grilo portanto tem aqui uma componente técnica uma componente política mas também é uma pessoa que vai ao terreno mete as mãos na massa fala muitos eu conheço muitas pessoas em situação de ser abrigo conhece a Tereza contacto diariamente com a Tereza a Tereza conhece a realidade muito perto das pessoas que estão em situação de ser abrigo o que é que qual é qual é a questão o que é que porque é que temos estas pessoas em situação de ser abrigo o que é que isto pode estar relacionado com a habitação está relacionado com este direito à habitação qual é a a visão que a Tereza tem deste fenómeno na cidade de Lisboa e a nível até mundial quer dizer poderá falar se calhar ter o conhecimento melhor de Lisboa mas no fundo o fenómeno é mundial sobre as razões específicas e com dados rigorosos sobre as causas nós ainda não temos embora estejamos a fazer no PISA a monitorização enfim da realidade das pessoas em situação de ser abrigo estamos a trabalhar também com a estratégia nacional e com a segurança social e com uma série de outras entidades são 33 mas na realidade aquilo que está montando tudo leva a crer que tem a ver com questões que são estão no patamar social com de facto a perda da habitação e não estou a falar a falta de habitação estou a falar a perda da habitação a perda de trabalho a expulsão das famílias de pessoas porque estão com adições situações complicadas que também advêm de preconceitos e expulsão de pessoas porque têm uma orientação sexual diferente e por aí fora ou seja todas as circunstâncias ou que decorrem de situações de do foro da mentalidade da mentalidade cultural ou situações que têm a ver com questões sociais específicas vivenciadas em períodos com maior profundidade ou menor profundidade em períodos económicos ou sociais também complicados direcionam tudo parece levar a crer direcionam uma série de circunstâncias em que as pessoas depois mais tarde ou mais cedo acabam na rua de facto tem havido algumas preocupações e algumas medidas o primeiro direito expresso e saído tanto a legislação ano passado o trabalho da estratégia nacional nomeadamente na criação dos nepisas e levar na promoção das câmaras para criar nepisas para desenvolver planos em concertação e com as entidades redes de parceiros todavia quer a questão do primeiro direito que já foi um grande avanço era preciso que eventualmente houvesse uma maior assertividade na implementação de toda a legislação por um lado e por outro lado também que as autarquias avançassem e reforçassem cada vez mais os nepisas porque de facto é Lisboa e Porto que têm um trabalho maior nessa matéria sendo que Lisboa tem dois instrumentos muito importantes por um lado tem o plano municipal para a pessoa em situação de sem abrigo o último plano que foi aprovado que aumenta de cerca de 14 milhões até 2023 só para esta área reforçando uma série de programas como o Housing First que o próprio Sérgio falou e a crescer e a Ips etc estão a trabalhar connosco e estarão mais mas também outros programas complementares que venham de facto cumprir e preencher segmentos que são fundamentais quando pensamos que grande parte destas pessoas podem sair da situação sem abrigo e ter um processo de autonomia e independência por outro lado no que diz respeito a Lisboa o NEPIS é uma rede de parceiros com 33 parceiros neste momento que trabalha articuladamente em várias matérias e que por exemplo estamos agora já a começar a preparar a campanha de vacinação estamos com esta interrupção do Covid também interrompendo temos um instrumento fundamental mas que também está a ser terminado que é o inquérito e um diagnóstico da saúde e um diagnóstico da empregabilidade e portanto estes meses atrasaram uma série de processos e trabalhos mas que estamos a retomar e que são instrumentos fundamentais para o trabalho com esta realidade agora sim de facto a habitação tem que ser vista quer globalmente quer em termos nacionais quer em termos locais como uma prioridade as políticas nessa matéria devem estar o mais possível interligadas e para serem potenciadoras e não se criarem enfim na realidade estas pessoas que estão em situação de sem abrigo e referindo uma das uma opinião que o Sérgio deu que inicialmente não sentiu que houvesse uma disponibilidade para as pessoas em situação de sem abrigo no sentido da habitação porque nós ainda não conseguimos transformar a mentalidade sobre estas estes estes fenómenos sociais mas nós recuarmos um bocadinho no tempo e também é importante compreendermos estes processos há cerca de 100 ou 150 anos qualquer pessoa chegava a qualquer sítio e construía a sua casa aliás nos anos 80 houve todos os processos pere etc que veio tentar reabilitar e dar condições urbanísticas a uma série de bairros que foram construídos autonomamente com a chegada das pessoas que vinham à cidade e à capital procurar uma solução e essa solução passava não só pelo emprego mas ter onde habitar portanto as pessoas ao longo de séculos habituaram-se a poder construir o seu abrigo a sua casa o seu telhado protetor de uma forma aleatória é a normalização desses comportamentos e as políticas urbanísticas etc que vem normalizar e garantir que todas as infraestruturas sejam asseguradas enfim o equilíbrio entre o comércio os vários setores etc o equilíbrio entre aquilo que é a restauração as escolas portanto é o urbanismo que vem trazer isso às cidades mas nós temos que perceber que isto foi recente e acontece que muitas vezes as pessoas têm esta tendência de procurarem o seu abrigo e de construir o seu abrigo as outras que assistem a isto esqueceram-se deste processo anterior e portanto é preciso haver aqui um trabalho de sensibilização para dentro das populações para compreenderem os fenómenos e por outro lado um trabalho que já é mais profundo estruturante também político etc de conseguir com a maior rapidez colmatar as dificuldades e colmatar digamos que os gaps que existem entre o conhecimento e a experiência entre estas gerações e que normalmente são gerações que têm mais idade de instrução e por isso também de emprego e que muitas vezes vieram para as cidades à procura ou os seus pais vieram para as cidades à procura de outras oportunidades eu penso que tem que se ver este fenómeno com um bocadinho a mão de tanto para percebermos o que é que se passa e para percebermos que de facto são poucas as pessoas que são de Lisboa a maior parte das pessoas eu peço desculpa interromper mas ainda em relação a que acho porque nós também trabalhamos nesta área e para não sairmos já desta temática das pessoas em situação sem abrigo gostava de fazer uma pergunta que é se acha que dizermos que são pessoas em situação sem abrigo ou se disséssemos que eram pessoas sem habitação se isso poderia ter algum impacto na forma como tratamos o problema Bom, as nomenclaturas são sempre muito importantes as palavras são importantes se calhar a expressão serem pessoas sem habitação eu teria que pensar um bocadinho mais na diferença do lexio daquilo que é as próprias significâncias inderentes à partida parece-me muito interessante porque sem habitação é diferente de ser sem abrigo porque parece que se estiverem em abrigo sem ser habitação isso é suficiente Então eu passo eu vou passar a palavra agora ao António e a gente fez essa pergunta no ar António eu nós trabalhamos muito numa área de tentar que as pessoas que estão em situação sem abrigo saiam da situação sem abrigo mas eu penso que vocês fazem um trabalho muito importante numa área que nós também defendemos que promove alguma prevenção das pessoas a que as situações cheguem à situação sem abrigo a que as pessoas fiquem numa situação sem abrigo deparam-se muitas vezes com este tipo de situações deparam-se muitas vezes com situações que se acham que se vocês não intervissem essas pessoas poderiam estar à beira de ficar em situação sem abrigo porque muitas vezes a habitação quando começa a deteriorar e começa a ter problemas até porque tem ratos ou tem baratas ou porque chove lá dentro as tantas das pessoas até podem preferir estar na rua do que dentro daquela habitação e vocês fazem aqui um trabalho que eu não conheço e portanto gostava não conheço no sentido mais pragmático depois a caso a caso e eu nós somos um grande defensor de que tem que haver muito mais políticas de prevenção na área das pessoas de situação sem abrigo gostava de te ouvir em relação a este tempo Sim, olha na verdade nós de facto já apoiámos pessoas portanto o nosso trabalho é reabilitar casas de pessoas que estejam em situação de pobreza habitacional portanto no fundo é vivam em casas que não têm condições dignas consideradas dignas para o ser humano e sim nós já apoiámos casas que a pessoa vive lá dentro e o telhado ainda não tinha ruído por acaso ou que o chão já não tinha ruído ou que as paredes ainda não tinham ruído portanto claramente que estas pessoas não só correram um perigo de vida lá estando dentro como provavelmente a casa brevemente seria ruído destruído portanto aí as pessoas iriam ficar sem solução em termos de habitação portanto provavelmente iriam tornar-se sem abrigo mas por outro lado as pessoas têm um nós apoiamos principalmente proprietários portanto pessoas que são donas das suas propriedades mas são realmente pobres portanto a casa está mesmo mal mas as pessoas sentem que a casa é sua e é e portanto tem uma ligação emocional muito grande portanto as pessoas têm muita dificuldade em largar a casa mesmo quando esta causa mais dano em termos de saúde do que vivem na rua portanto as pessoas ficam até ao máximo nunca apanhámos uma casa em que utilidades estivessem ruídos portanto não sei se alguém teria lá ficado a viver mas já apanhámos casas onde lá dentro o risco de eletrocução de o ar completamente úmido cheio de ratos e de baratos etc é tão mal para a saúde que as pessoas deveriam seria melhor quase que não o vencer lá dentro chegámos a rehabilitar uma casa de uma pessoa que que estava no hospital por causa de umas inflações que lhe apanhar dentro de casa por causa dos ratos e não chegou a sobreviver portanto a própria casa matou esta pessoa mas por isso as pessoas ficam quando a casa é sua nós temos este sentido de pertença a nossa casa portanto as pessoas ficam dentro de casa e ficam nas suas casas até até ao limite quase a nossa sequestra lá está rua há alguma coisa que se distorbe portanto aí eu acho que já trabalhámos na prevenção mas é impressionante e as pessoas dizem-nos isto houve um senhor que vivia sem qualquer condição não tinha água não tinha luz centenas e centenas de baratas em todo o lado e ele dizia viver esta casa há 30 anos se mostressem uma casa com piscina eu não ia porque é aqui que eu pretendo mas no fundo o que estás a dizer é que é preciso ajudar essas pessoas a viverem com maior dignidade em sítios onde as pessoas se identificam e muitas vezes não têm a ver com a questão do valor da casa valor monetário mas de um valor muito mais sentimental e de relação que muitas vezes tem que ter com a própria vida que as pessoas cresceram e já vem se calhar várias gerações nasceram nessa casa mas que há pouco apoio por parte do Estado para que as pessoas possam melhorar essas suas próprias habitações sim, claramente e em termos de valor social uma pessoa ficar no sítio onde sempre viveu onde nós todos sabemos que em Portugal as redes de apoio informal e a comunidade são coisas importantes importantíssimas principalmente para as populações menos favorecidas e portanto soluções de habitação que nós vemos hoje em dia principalmente que é pegar essa pessoa tirá-la do sítio onde ela sempre viveu e pô-la num bairro municipal feito onde se queria um guete onde vão todos para lá sim, pode-se ter resolvido o tema da habitação aquela pessoa ficou com uma habitação melhor mas em termos sociais foi muito pior porque bem, já para não falar aqui da parte ambiental e de continuarmos a construir coisas sobre terrenos e daqui a nada já não temos espaço para mais nada mas aquela pessoa foi marginalizada e saiu do sítio onde sempre viveu acho que o nosso governo não vejo políticas que o primeiro direito tentou mas não conseguiu políticas que apoiem os proprietários a rehabilitar as suas próprias casas e a manterem-se onde sempre viveram o Estado prefere em vez de ganhar mais desta forma mas isso envolvia ter que dar dinheiro a um particular prefere fazer habitação municipal e depois é o problema que todos vemos e deixam-me dizer que são centenas e centenas de pessoas em todas as cidades que o que precisavam era uma rehabilitação da sua casa e a ideia que eu tenho é que o governo não tem não faz a mínima noção não tem a mínima noção sobre a situação destas pessoas Sérgio integraste o projeto é uma casa e penso que foi assim se não foi contraria porque eu não tenho não estou certo o que vou dizer mas penso que foi-te dado a escolher para onde tu poderias ir morar e tu foi e se eu sei que foste morar para uma zona onde sempre viveste e onde onde conheces muita gente isto foi importante para ti poderes ter esta escolha de ir para uma zona independentemente de estar a sociedade uma casa mas não a questão se damos uma casa tens que ir para onde nós queremos mas a questão de dizer para onde é que queres ir e tu poderes escolher esta zona onde cresceste onde onde viveste muitos anos isto também que o António estava um pouco a descrever podes-me dizer a importância que isto teve ou não nesta nesta tua integração no projeto sem dúvida alguma que toda a importância foi essencial para mim foi uma zona que foi proposta se eu queria porque era a zona onde eu tinha vivido a maior parte dos anos da minha vida fui estou bem integrado e essencialmente como dizia o Dr. António Hidalgo no meu caso eu estou a residir num prédio onde ninguém tem nada de saber eu estou no Haldes Indy First ou o projeto é uma casa como eu gosto de dizer porque e não estou agarrado a um bairro social que é um gueto onde onde vai onde pronto é fica tudo diagnosticado quem vai para ali peço desculpa são os miseráveis são sem abrigo pronto era um fato eu estou num sítio completamente em que ninguém tem nada de saber estou integrado na sociedade ninguém tem nada de saber o motivo porque eu estou agradeço imenso e acho que faz toda a questão faz toda a diferença isso muito obrigado creio que eu até acho que as pessoas que vêm dos bairros sociais nem todas as pessoas estão numa situação miserável mas pelo menos existe sempre essa conotação eu entendo o que você está a dizer não quer dizer que as pessoas estejam mas existe sempre essa conotação e estou completamente de acordo estamos nesta roda sempre mas não temos que manter este diálogo sempre agora a Tereza ou António mas pronto portanto eu deixo completamente volto a reforçar a liberdade para nos interrompentes até dizer quando se quiserem eu voltava aqui à Tereza também dizer que a Tereza sabe que eu penso e a Cresci pensa um pouco desta forma que a questão das pessoas que estão em situação sem abrigo tem a ver unicamente com a habitação eu compreendo quando se diz que a questão das adições que a questão do preconceito que a questão do trabalho eu acho que isso tem muito mais a ver com a prevenção das pessoas que estão em situação sem abrigo mas o que eu acho é que ou pelo menos o que nós não observamos não quer dizer que não haja mas isso é mesmo quase residual são muito poucas situações que é uma pessoa que tem uma casa própria e está na situação sem abrigo e aí sim poderiam então as pessoas estar em situação sem abrigo devido às adições ou devido ao saúde mental porque tinham uma casa e não iam mas a questão quando nós falamos de direito à habitação é no fundo a pessoa ter o direito a ter uma habitação e depois escolhe ou não estar em situação sem abrigo e isto parece-me que não existe e portanto também fazendo eu esta um bocadinho esta reflexão ou tentando aqui provocar um pouquinho mais a discussão volto à pergunta se a questão das pessoas sem habitação não poderia promover mais esta questão ou porque há muitas equipas muitas estruturas muitas pessoas a tentar resolver este problema da situação sem abrigo e se este foco se houvesse um foco mais ligado à habitação não poderia resolver este problema eu para já queria fazer aqui uma distinção porque acho que é importante e se alguém nos está a ouvir ou quem nos esteja a ouvir e tu ajudar-me acho com certeza que é estamos a falar de habitação mas o Housing First não é não integra uma política de habitação nomeadamente aqui em Lisboa e em Portugal o Housing First é um programa que tem a habitação como um instrumento fundamental para que poderem chegar a uma autonomia a uma independência plena o que é diferente de habitação aqui no Housing First a habitação é um poderoso e o primeiro instrumento que vem com uma equipa que vem com um trabalho continuado e portanto não estamos a falar da mesma coisa só para esclarecer aqui também alguns conceitos e já agora dizer completamente acordo e já agora dizer que neste plano e no estudo que foi feito durante três anos de facto Lisboa tem os resultados de maior sucesso porque é um bocadinho purista na aplicação e com as entidades que estão a trabalhar nesta área mas que em oito países de outras cidades de facto temos um sucesso bastante grande no que diz respeito aos resultados e aos resultados continuados é assim eu acho que nós estamos a falar daquilo que é muito óbvio a habitação é fundamental para qualquer ser humano primeiro porque surge como uma necessidade de abrigo depois porque o abrigo se transforma e se complexifica e faz parte até das conquistas nos tempos enfim em que se carreava a pé e a cavalo hoje estamos presentes desde os condomínios fechados aos grandes bairros agora estou a falar não estou a falar de Portugal mas aos grandes bairros degradados pelo mundo fora mas o que nós vemos é efetivamente a necessidade contínua eu vou aqui pôr entre parentes entre aspas quase obsessiva não é obsessiva porque é de facto uma necessidade e por isso é obsessiva porque é uma necessidade e é uma primeira e primeiro a necessidade de ter habitação e quando falamos habitação não estamos a falar apenas em quatro paredes aquilo que já foi dito é tudo o que acontece dentro dessas quatro paredes e tudo o que trazem essas quatro paredes porque não é só o que acontece lá dentro mas é também aquilo que vem por via da existência dessas quatro paredes portanto a mim parece-me absolutamente óbvio essa necessidade e a forma como está colocada como primeiro direito eu penso é que é urgente e é fundamental que esse primeiro direito seja mais assertivamente pragmatizado que seja mais rapidamente concretizado de uma forma percentual que seja significante por outro lado isto implica também preparar uma série de questões amontante a se calhar menos práticas mais abstratas que têm a ver com a mudança de mentalidades quer das pessoas que habitam os locais quer daquelas que são os vizinhos dos locais quer aquelas que são os técnicos e que implementam programas porque isto é natural é o processo da condição humana mas hoje temos que já temos dados já temos forma de podermos de uma forma crítica mas preventiva positiva construtora melhor olhar para estas questões sem sem preconceito e sem ser a apontar o dedo mas sim a retificar de facto medidas e comportamentos a promover comportamentos que possam ser auxiliadores e não comportamentos que sejam constrangedores eu acho que ninguém duvida da importância da habitação e acho que as políticas de habitação no geral são fundamentais independentemente e a mim não me compete falar sobre habitação sei muito pouco e em termos daquilo que é a ação da Câmara Municipal nem sequer estou por dentro de um outro color e com uma vereadora também muito assertiva nestas matérias que já também dispensou espaços ou pelo dos direitos sociais para apartamentos partilhados etc mas na realidade estas políticas e foram inicialmente políticas municipais há mais para trás que vieram fazer face aos chamados bairros degradados exatamente porque as migrações entre o rural e o urbano fizeram-se sentir provagas e criaram muitas questões sociais nas periferias que hoje já são dentro das cidades mas nas periferias das cidades sem dúvida que também no passado a construção de habitação e nomeadamente habitação social era muitas vezes recorrendo a fracos acabamentos fracos acabamentos esses que passado pouco tempo se degradavam e eles próprios anunciavam aquele espaço e aquele território ser um espaço social e portanto houve já experiências e tentativas nessa matéria para que a visão e aquilo que é a visibilidade de um determinado aglomerado não seja só por si um autorótulo das pessoas que lá habitam portanto há muito trabalho a fazer nesse sentido de podermos promover uma melhor cultura cidadã e uma melhor cultura cidadã não passa apenas só pelas palavras ou pelo uso da nomenclatura passa mesmo por haver práticas individualizadas e coletivas para melhores medidas e para melhores resultados António também fazer aqui uma pergunta em relação à habitação e também agora foi tocado de alguma forma este esse ponto é que se a habitação é só interior ou também exterior não é? quer dizer porque no fundo se habitamos espaço interno ou externo também o que é que o que é que achas? Externo em que sentido? No fundo porque nós habitamos espaços não é? quer dizer a minha habitação está num espaço externo não é? no fundo eu habito os espaços a um lado externo da habitação quer dizer aos vizinhos eu habito no fundo a minha habitação tem vizinhos a minha habitação é num determinado bairro a minha quer dizer isso como agora como se falou há pouco dos bairros sociais não é? no fundo há uma habitação que tem a ver com o ambiente também não é? que não é só porque nós falámos há pouco e vocês falaram da questão da saúde e tu até deste alguns exemplos depois mais tarde de como é que a habitação até influenciava a saúde mas o trabalho a saúde mental portanto mas também há aqui um lado e esse é o lado mais interior mas também há um lado exterior da própria habitação da vizinhança do se é um sítio com melhores transportes públicos é um sítio o ambiente onde nós habitamos não é? sim, claramente aliás por isso é que nós preferimos viver nos sítios e noutros não preferimos ou gostamos mais daquele sítio porque é mais do nosso agrado e aí temos uma série de coisas portanto acho que as acessibilidades os serviços e os transportes essas coisas todas mas depois também acho que é também aqui que entra o tema do urbanismo olhar a cidade também como uma casa comum e um espaço que é de todos e que todos devem preservar e que deve ser um espaço que também possa proporcionar uma qualidade de vida para cada um de nós por exemplo tu tens percebido que existe alguma correlação entre o ambiente onde as casas que vocês reabilitam portanto se inserem e e e a degredação das casas achas que pode se vocês veem variáveis que possam por exemplo veem sempre a mesma variável ou com um número significativo de vezes que estas casas se encontram num determinado ambiente sei lá por exemplo que são cais pobres ou com redes de transportes que não te permitem que as pessoas vão trabalhar ou não sei queria te ouvir a relação a isso Olha nós nós trabalhamos em dois contextos muito diferentes que é a cidade portanto principalmente em Lisboa e no Porto e depois em ambiente rural padrões olha não sei se consigo encontrar porque se eu disser que o bairro em Lisboa onde nós mais instalámos água quente foi o bairro da Lapa por que era difícil ele entender porque nós andamos no bairro da Lapa e não nos parece que haja pessoas pobres lá viver pelo valor que aquilo tem por meio de quadrar mas efetivamente existem muitos idosos que vivem em casas que sempre pertenceram à família e que nunca tiveram capacidade de fazer obras e de colocar até casa do anjo às vezes e temos pessoas que sofrem de pobreza habitacional nessa zona depois claramente que nas periferias da cidade mas aí também todos nós sabemos em meio rural dá um bocado disperso portanto não sei se consigo encontrar aqui alguns padrões mas agora que habitação tem influência sobre o próprio comportamento daquela comunidade isso tem claramente que tem há um estudo que saiu nos Estados Unidos que defende que uma das formas mais eficazes de combater a criminalidade é intervindo na habitação proporcionando condições de habitação às pessoas baixa-se o nível de incidência de crime e portanto é isso a casa tem tanta influência em nós que acaba por influenciar também o próprio sítio onde nós vivemos também já encontramos casas que estavam a ser um risco de saúde pública para a desinhança portanto isso também acaba por fomentar são tensões que fomentam reações e comportamentos da comunidade mesma parte da valorização do património portanto a habitação acaba por ser quase um um dos critérios principais onde onde se diferencia os ricos dos povos vocês pensam por exemplo poder ou se o fazem já mas não não sei mas por exemplo intervirem mesmo com o foco de poder diminuir a criminalidade numa determinada zona ou num determinado bairro ou num determinado com base que agora no que acabaste de dizer que eu acho bastante interessante e como a ciência comum também concorda com isso não conheço este estudo mas por exemplo vocês ou têm essa ambição de poder quase até fazer um estudo ou experimentar isso em Portugal esse tipo de intervenção olha nós ainda estamos se calhar tentamos medir e estudar níveis mais diretos pois indiretamente andam de influenciar isso principalmente em termos de conforto e bem-estar saúde segurança desenvolvimento social e profissional medimos mais por aí e tentamos ter impacto nestas camadas se calhar mais diretas porque é direto uma pessoa que não tem água quente passa a ter água quente e passa a estar mais confortável a sua incidência de doenças passa a ter menos constipações e etc no inverno temos focado mais por aí porque acreditamos ou temos convictos que isso depois também acaba por ter influência acaba neste numa camada mais mais secundária deste como o crime portanto nunca nunca fizemos tudo dessa parte fazemos também da parte energética e da parte de cobrança energética um tema que também se fala cada vez mais e da transição energética e da transição energética justa e etc e portanto um foco também temos muito grande é na parte de proporcionar às casas infraestruturas de eletricidade e eficiência energética e etc portanto temos focado mais mais nesse estudo este estudo dos Estados Unidos nunca o implementamos pelo menos para tentar também perceber se isto também tem efeito cá vocês fazem alguma relação com a saúde mental? nunca estudamos mas é um bocado também direto portanto uma pessoa que esteja desempregada e que esteja deprimida e não consegue arranjar trabalho porque não tem o sítio para tomar banho e portanto vai a uma entrevista de trabalho sem estar de banho tomado por exemplo proporcionar essa possibilidade e eventualmente a pessoa arranjar trabalho também depois é capaz pode resolver a sua depressão ou o seu problema mental portanto isto acaba por ser tudo muito muito as coisas a influenciarem umas às outras a habitação tem impacto em tanta coisa mas até como a pessoa se sente na sua própria casa porque se eu estou numa casa onde começo a sentir que que há uma série quer dizer que se entra água se tenho uma parede bastante úmida se não tenho eletricidade nem ia para casa que estão extremos mas que eu tudo bem eu tenho uma afinidade com aquela casa mas não gosto da casa não gosto e não me sinto não sinto bem naquele espaço sim quer dizer parece-me a mim parte também mais agora da minha área da psicologia que isto tem influência também na saúde mental das pessoas independentemente depois desses fatores mais diretos que é a pessoa arranjar um trabalho ou a pessoa tomar um banho mas se eu estou numa casa onde as tantas tenho humidade tenho infiltrações vivo diariamente a pensar que a minha casa não está bem que a minha casa devia fazer uma intervenção e isto é um pensamento quem vive numa casa destas que deita-se a pensar nestas questões sim aliás até a componente estética estamos num sítio que achamos bonito faz muita diferença nós próprios nas nossas casas preocupamos com isso queremos ter uma casa ao nosso gosto queremos chegar a casa e sentir que estamos num sítio que gostamos de ver e até não só na casa olhamos para os escritórios as empresas investem em ter os escritórios agradáveis e reunidos que é para os trabalhadores se sentirem bem enquanto lá estão portanto se até num escritório que passamos lá parte do dia isto é importante numa casa então ainda mais isso é mais atual essa parte da psicologia mas acredito perfeitamente que possa que tenha efeitos muito impactantes na saúde mental das pessoas todo este tema nós chegarmos chegarmos do trabalho e entrarmos num sítio onde não nos sentimos bem onde não queremos estar onde não conseguimos descansar onde não nos sentimos bem deve ser deve ser muito desgastante também fazer só aqui um parênteses e dizer que nós convidámos também a senhora vereadora Paula Marques da Habitação de Lisboa mas devido a a agenda não foi possível estar hoje presente Sérgio tu viveste numa situação sem habitação sem casa como é que uma pessoa que vive sem habitação quando volta a ter uma habitação que impacto diário é que tu sentiste porque se calhar há pequenas coisas que nós falamos muito mas nunca as vivenciamos nunca passamos por elas e se calhar há pormenores que se calhar tu sentiste que poderias não sei se te lembras de alguma coisa em que o ter casa teve influência em que na tua vida naqueles momentos às vezes até pequenas coisas não sei se estás a lembrar de alguma coisa mas a primeira reação que tive foi nem não queria acreditar que tinha uma casa levei uns dias pelo menos esqueci e está a doutora Teresa que assistiu a algumas coisas que eu fiz porque eu não queria acreditar que tinha uma casa não sentia isso a doutora Andréia também me acompanhou aqui de crescer e eu não acreditar que tinha uma casa foi um impacto grande para mim como digo se eu não queria acreditar numa casa é porque sofri um grande impacto com isso o tempo foi diluindo as coisas mas na altura sim senti muita diferença senti que era foi algo completamente diferente entretanto só eu peço desculpa quando há pouco o doutor António Bell falavam sobre o aspecto da parte se gostamos do local se a casa é bonita por dentro e por fora peço imensa desculpa não foi isso que me perguntaram mas eu digo que tem muita influência não só para quem vive lá dentro como para quem vai visitar eu por exemplo eu por exemplo eu por exemplo posso dizer que tenho um amigo meu é meu amigo e que me deu a morada dele eu quando cheguei à morada dele o impacto que eu vi que é um bairro social daquilo que era eu vi-me embora e não o fui visitar preferi contactá-lo porque eu não tive medo do aspecto que as coisas do local onde está peço desculpa obrigado claramente concordo também totalmente Sérgio não tens que dizer desculpa aliás nós é que agradecemos os teus contributos não precisamente ao contrário obrigado a todos mas eu até fazia então a pergunta se calhar um bocadinho ao contrário também mas podes dizer também outras coisas que te surjam agora ou depois que era então quando estavas na situação se abriu o que é que sentias mais falta em relação à habitação a minha privacidade a minha privacidade portanto a doutora a doutora Tereza está aí e que pronto me assistiu me acompanhou mesmo no casal vistoso e portanto é completamente diferente de uma pessoa está vivendo uma camarada não sou nenhum jovem tenho 57 anos depois foi-me proposto ir para um albergue e eu recusei e depois apareceu nos anos que foi nos anos é crescer me apareceram e me arranharam a casa onde eu estou muito feliz e agradeço de tudo Tereza nós continuamos aqui sempre a referir uma série de questões da saúde do emprego da privacidade como questões bastante importantes que podem ser resolvidas com a habitação em termos políticas de habitação e eu sei que não é a área da Tereza mas também me questiono se a área da habitação não é de todos nós porque no fundo faz parte de todos todos nós deveríamos se calhar ser mais participativos em relação às políticas de habitação mas não sendo uma área de especialidade que políticas deveriam ser implementadas para que melhorássemos ou para que o direito à habitação fosse realmente concretizado como um direito por exemplo eu só estou fazendo aqui uma pequena comparação eu por exemplo nós temos também o direito à saúde e o direito à escola aliás até é obrigatório as crianças frequentarem a escola mas por exemplo parecem-me áreas que são tratadas de maneiras diferentes sendo ambas um direito portanto quando há o direito à saúde mas há o direito à escola e o direito à habitação não parece que seja tratado ao mesmo nível do da saúde estou a dar estes exemplos mas também há pouco penso que foram dados outros e às vezes até a habitação é tão bem usada como um negócio como uma é tratado muito até no nosso no nosso todos nós temos conhecimentos disto falamos do Airbnb falamos dos investimentos de outras pessoas que vêm para Portugal com dinheiro e é sempre muito na questão da habitação e às vezes há este também eu estou a fazer uma comparação não quer dizer que também não haja negócio na escola e na saúde mas parece-me que é claramente para todas as pessoas é claro que a saúde e a escola por exemplo é tratado mais como um direito em vez da habitação o que é que achas que poderia ser feito ou que tipo de políticas poderiam ser eu sei que é uma pergunta difícil mas também estamos aqui os quatro a discutir e também é muito o nosso senso comum e que deriva da nossa experiência profissional bom eu acho eu tenho dificuldade em comparar as várias áreas porque as várias áreas revestem-se de uma especificidade de tal maneira grande que tinha que ser mesmo uma pessoa muito entendida em qualquer delas para fazer comparação de qualquer maneira e não sendo especialista em nenhuma delas obviamente tenho opinião embora eu perceba que este olhar mais moderno mais contemporâneo sobre os direitos que ainda é isto não é para justificar mas explica efetivamente ainda é muito jovem e portanto estamos sempre a tentar muitas vezes estamos a tentar corrigir estruturas quando às vezes devíamos as substituir se calhar quando elas são estruturantes e quando estamos a falar destas matérias por outro lado a mim também não me parece mal que haja várias entidades ou entidades com natureza diversa a agir no mesmo território e sobre a mesma matéria o que é preciso é haver um equilíbrio entre estas matérias e haver efetivamente designios nacionais sobre as populações mais vulneráveis mas o direito da habitação também não é apenas aqui um direito isolado porque se nós formos falar daquilo que são o arrendamento de habitação e nós sabemos quem vive em Lisboa é impossível alugar uma casa com o ordenado mínimo portanto há aqui questões que têm que ser olhadas a montante para que se torne execuível quer dizer não se compreende uma pessoa que trabalha não consiga ter uma casa portanto há aqui várias questões que vieram ao longo do tempo por caminhos paralelos que neste momento apresentam uma grande assimetria e essa assimetria redunda numa injustiça social portanto o acesso ao direito e ao direito à habitação passa também para que o direito ao trabalho seja um trabalho que dignifique nomeadamente a sua remuneração que permita viver a vida com dignidade e obviamente cada vez mais um olhar e não um olhar portanto um olhar sobre todas as pessoas com vulnerabilidade porque há vários grupos de grande vulnerabilidade mas olhar se calhar para estas vulnerabilidades e já não sei exatamente quem aqui tocou de facto a habitação seja ela que tipologia for ou que natureza tenha não podemos estar a construir porque já devemos aprender com isso grandes áreas e grandes territórios de aglomerados habitacionais para depois serem construídos com guetos ou resultarem em guetos e sim isto vai nos levar até à pergunta que fizeste anterior cada um de nós ocupa um espaço físico mas quando tu abres o braço ou quando estás a falar com alguém e dá um passo em frente muitas vezes entras no teu território e tu recuas o espaço da casa e da habitação é o mesmo portanto há um espaço interior há um espaço exterior mas há também uma linha que define a morfologia do edificado e que essa linha também tem significância e se nós vamos às vezes comparar para construções que foram construídas na mesma altura e se virmos ou seja de raiz e se virmos o tamanho dos passeios podemos logo identificar que tipo de habitação é que nós estamos presentes portanto há aqui muitas coisas que nos pode dar várias reflexões urbanísticas e até quase filosóficas agora na realidade uma política de habitação tem que por um lado procurar articular outras áreas que não apenas da habitação como a do emprego por exemplo a da saúde também mas com um olhar moderno sobre aquilo que é as pessoas vulneráveis e como resolver a sua vulnerabilidade em alguns casos e em grande parte dos casos poderá ser através ou da habitação mais barata e já não estou a falar da habitação própria arrendada mas também e está a haver também políticas nesse sentido que esperemos tenham sucesso agora o olhar global de que para todas as pessoas têm que ter uma habitação é aquilo que se calhar tu estavas a tocar no ponto da tua pergunta que é sobre o Serviço Nacional de Saúde no fundo não é? que é todas as pessoas têm que ter acesso à saúde podem quem quiser quem puder pode enverdar por outras alternativas dentro do privado etc mas isso não retira que cada pessoa tenha mais ou menos posses tem direito à mesma saúde e ao acesso na saúde como qualquer outra se calhar isso que me estavas a perguntar faz-me sentido ser executível para já não sei para ser executível tem que usar os meus passos é verdade é o que posso dizer neste momento porque não domino em termos concretos essa área mas sim o direito à habitação é o primeiro direito e é um direito fundamental para o equilíbrio e o reequilíbrio social na justiça social e naquilo que também queremos que as pessoas sejam autónomas e independentes e também contribuímos porque não muito bem eu eu por acaso pegando do que tu disseste eu conheço aqui uma zona até perto onde eu vivo uma rua onde não sequer há passeios portanto as pessoas saem literalmente para a estrada onde passam os carros mas literalmente e é ainda aqui um longo percurso onde isto existe portanto aqui não há mesmo passeio o que também diz logo muito de que tipo de zona é que poderei estar a falar mas António mas às vezes desculpa lá mas às vezes tem a ver com a cidade antiga e a cidade antiga depois foi várias vezes portanto reposta e repavimentada um dos passeios se perderam ficaram mais curtas as distâncias nos dovedores etc hoje quando eu olho as capacidades para territórios ou para zonas mais novas de construção mais ou menos pela mesma altura onde já há um olhar urbanístico e uma política urbanística onde as infraestruturas têm que estar todas as estradas os passeios os bancos as luminárias os espaços verdes por aí fora mas também não deixas de ver que em determinados territórios e em determinados condomínios tu percebes onde está só pela largura dos passeios não é pela altura é pela largura mas aqui tens razão porque estamos a falar de uma zona antiga e quase tipo uma aldeia mas repara nos tempos de hoje imagina de manhã aí para o trabalho principalmente de manhã porque acaba por ter só um sentido passam centenas e centenas de carros às portas destas pessoas e no fundo também a habitação acaba por ser ter a ver com este tipo de condições e que a pessoa sai com as crianças pela sua porta e passam estão a passar entre as oito e as nove da manhã passam mas literalmente centenas de carros à porta destas pessoas e isso também tem a ver com a habitação a tal habitação externa não é que estávamos a falar eu também do braço para além para além do nosso corpo o braço vai mais longe eu também do braço António apanhas muitas situações destas sim claro mas respondendo deixa-me pegar aqui na tua pergunta neste ponto das políticas como é que se resolve o problema da habitação eu estou um bocado desacreditado de achar que nós algumas vezes vamos resolver o problema da habitação enquanto socialmente formos o país que somos eu nunca vivi muito tempo noutro país portanto não sei como é que é noutros países mas sinto que em Portugal nós gostamos muito de saber os nossos direitos de falar dos nossos direitos e reivindicar os nossos direitos pouca gente gosta de falar também dos deveres que tem esta tal esta típica este típico chavão dos direitos e dos deveres mas a verdade é que nós como como cidadores também temos deveres não é? Temos que participar nas eleições temos que conhecer e cumprir a lei temos que respeitar o direito dos outros temos que proteger o património público e proteger o meio ambiente e nós aqui nestes pontos vemos logo também como é que os cidadãos pioram este problema da habitação nós temos muita gente que foge aos impostos que apresenta rendimentos baixos e tem uma habitação dada pelo Estado temos muita gente que não protege e não preserva o património público a casa que lhe foi dada e nós vimos os bairros os bairros sociais totalmente destruídos para as próprias pessoas que lá viveram e portanto temos uma política de habitação temos património habitação pública cheia com filas de espera onde muita gente no fundo está-se a aproveitar das políticas que o nosso país tem de apoio aos mais desfavorecidos e isto não é e não é só na habitação é muita coisa e que no fundo essas pessoas também são responsáveis por subverter o direito da habitação que outros que realmente precisariam não conseguem ter porque não há casa para todos nestas condições enquanto houver pessoas que também se aproveitam disto e portanto não acho que haja uma política pública que possa sozinha resolver acho que acho que o nosso comportamento como cidadãos devia tinha que mudar para que o Estado possa efetivamente ajudar aqueles que realmente precisam e só e não e no fundo não haver tantos que acaba por sobreter e no fundo aproveitar-se destas coisas todas acredito mais numa especulação imobiliária ou nos das casas a acontecerem que também trazem trazem economia para o país mas que depois se possa aproveitar esses ganhos com políticas públicas que possam resolver depois as franjas que ficam sem acesso à habitação eu por mim falo se quisesse viver no centro de Lisboa também não conseguia mas acho que este tema da habitação eu estou sempre um bocado é sempre um misto de sentimentos porque sinto isto sinto que muita gente principalmente as pessoas que se aproveitam das políticas públicas são as primeiras a sobreverter o direito dos outros e não sei como é que uma política pública pode resolver isso mas António não achas que estamos a falar desculpa Tereza não achas que estamos a falar de uma minoria porque eu acho que pessoas a fugir aos impostos eu acho que fogem qualquer situação tanto nas classes mais desfavorecidas como nas pessoas mais ricas e até tenho dúvidas se as pessoas mais ricas não fogem mais do que as pessoas mais desfavorecidas porque têm outros meios para fugirem e se não é um risco quando nós dizemos que as pessoas cedem à habitação pública que no fundo não têm eu fico sempre um bocadinho com algum receio de que estejamos a pegar numa minoria e podemos estar a afetar a maioria das pessoas que vivem em habitação pública porque não sei eu acho que é sempre o risco dizer isto porque não é simpático nem me aceito às vezes mas eu não falo com um conhecimento de causa totalmente fundado portanto também não posso dizer isso mas mas a experiência que tenho e de muitos bairros sociais que onde já andei já visitei mesmo no nosso trabalho já muitas vezes nos pedem para nós intervirmos em património municipal mas dizemos que o nosso foco é só património privado mas tenho já conversei bastante com muita gente que gera e que faz e que está à frente destes temas da habitação municipal e toda a gente se queixa do mesmo que as pessoas literalmente destroem as casas que lhes foram dar eu não sei até que são delas portanto não sei se é uma minoria na minha opinião acho que não e e acho que sendo minoria ou não acho que pelo menos é suficiente para estrangular este tema porque não há habitação municipal nas nas cidades e vê-se que agora o que o que a maior parte das câmaras estão a fazer que eu acompanho de perto este primeiro direito a solução está a ser vai-se construir mais habitação municipal e vai-se fazer mais prédios daqueles que fizemos antigamente porque as listas de espera estão cheias e portanto acho que pelo menos é um é um é um é um fator que que prejudica muito este tema e este e este problema Tereza sim Tereza querias queria eu sou completamente discordante daquilo que o António Bel disse discordante não naquilo que ele eventualmente elenca porque há de facto pessoas que têm pouco cuidado o seu património são a minoria mas seja a maioria ou a minoria um direito só é um direito quando é para toda a gente igualmente da mesma forma sim se calhar há algumas populações que não integram a habitação ou os territórios que lhe foram cedidos da forma como nós entendemos culturalmente se calhar há aqui um problema daquilo que é a integração e a integração cultural por exemplo se eu quiser construir um bairro para a comunidade cigana se calhar não posso construir as casas que conheço tenho que construir casas que tenham uma lógica de vivência coletiva que tenha espaço para a vivência coletiva porque para as pessoas não passarem três dias na rua nos bairros sociais a incomodarem todas as pessoas e acharem que são pessoas que fazem isto ou aquilo na realidade as pessoas só protegem o património que lhes é dado quando elas o sentem como seu e quando o seu integra aquilo que é a sua vivência cultural social etc etc portanto há um caminho sim mas quando é um direito é para todas as pessoas portem-se elas bem ou mal estejam elas mais próximas da nossa cultura ou mais longe da nossa cultura senão estamos a falar de outras coisas e não se chamam de direitos Sim eu eu não não discordo que seja um direito para toda a gente e que tem que ser acesso a toda a gente mas por exemplo o Américo falava da questão da saúde e da educação eu numa escola num hospital sirvo muita gente a casa acaba por ser um direito fundamental do ser humano mas que está muito está muito relacionado com a posse e é limitado no espaço e o Estado não se quisesse oferecer casas a toda a gente da mesma maneira que consegue oferecer a saúde a toda a gente não e educação não conseguiria não há espaço não há não vejo como é que poderia ser possível isso e portanto quando é um quando é um bem para ser dado aos mais pobres que é limitado na minha opinião quando alguém tenta subverter o esquema para ter acesso a uma coisa que se calhar não precisaria deixando outros de fora na minha opinião está está a subverter o direito à habitação dos outros é mais neste sentido mas Autório deixa-me lá aqui fazer também um bocadinho mas vamos lá ver assim eu aí há uma questão que é espaço existe não é? porque parece-me que há mais habitação do que pessoas não é? está aí muito concentrado em algumas pessoas e portanto das duas uma ou ou nós tentamos aumentar o número de habitações ou vamos para outra via que para mim era preferível que é diminuir o número de pessoas pobres não é? e este é que realmente era o grande desafio e que era o preferível mas quer dizer a questão do espaço digo eu estou também estamos aqui mesmo a trocar ideias mas a questão do espaço existe espaço existe habitação agora o problema é se cada vez temos mais pessoas de situação de pobreza ou menos porque isso é que cria maior necessidade e Portugal tem sido um país com estas crises cada vez tem aumentado o número ou tem aumentado até o fosso entre pobres e ricos e isso faz com que haja mais casas mas que estejam concentrados mais nas pessoas com mais poços entre a mente dos pobres ou é a criação destes fosso que existem e que tem e que sempre que há uma crise isto acontece claro obviamente se houvesse menos pobres que o problema que a Robina como diz o António de facto o que os impostos é complicado e se calhar se nós conseguíssemos que os chores se calhar o Estado tinha muito mais capacidade de fazer investimento na habitação municipal na habitação social e se calhar com muito menos perdas porque há pessoas aqui que são tão pobres tão pobres que nem fogem aos impostos que nem sequer ganham para ter dinheiro para os impostos estamos aqui a falar de realidades com vários degraus mas a grande parte dos degraus quando começamos a subir são degraus mesmo muito baixos portanto não são estas pessoas que estão a prejudicar o Estado obviamente tem os deveres claramente que não claramente que não são essas há cumprido deveres sim claramente mas não mas é que às vezes quando nós em conversas que analisamos isto ajudamos e contribuímos para que o fosso mentalidade e a sensibilidade para estas questões aumente e reforcemos alguns preconceitos que é estas pessoas vivem todas e agora peço desculpa pela expressão à pala do Estado não querem a trabalhar e não querem não querem ter opções nenhumas e não querem ter casa e não querem ter isto etc portanto eu acho que um trabalho que deve ser feito nomeadamente nestes debates nestas conferências etc é desmontar estes mitos e estes tabus e mais notícias dos preconceitos e acho que devemos trazer a realidade mais rigorosa para que não estejamos nós sem querer estamos aqui a falar livremente a colocar mais tijolos neste muro que divide as pessoas e que de facto esta divisão tem a ver com aquilo que o Amé disse portanto uma assimetria cada vez maior entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres eu aqui até corrigia não são as pessoas mais pobres estas pessoas grande maioria estão abaixo de zero já não são pobres pobres têm a ver com um outro conceito estas pessoas não têm nada não têm recursos e para terem alguma coisa têm que serem bem comportadas com os serviços e com as estruturas porque é assim que está montado foi assim que funcionou e funcionou muito bem e deu respostas históricas muito bem mas na realidade nós hoje temos de ter um olhar mais moderno sobre esta realidade e sobre estas dificuldades eu não sei António por exemplo se tens se tens este conhecimento a Teresa tem porque trabalha nesta área e nós estamos sempre a puxar aqui para esta área porque também é a nossa área de intervenção com as pessoas em situação sem abrigo mas praticamente as pessoas que estão em situação sem abrigo não se podem candidatar a qualquer programa de habitação estão logo excluídas à partida não sei por exemplo se sabias isto não não fazia ideia nem sei qual é que seria uma razão para isso nem faço ideia porque as pessoas têm que ter um rendimento eu também não sou há colegas aqui da Crescer que poderiam saber responder melhor a isso porque acompanham as pessoas e ajudam as pessoas a tentar aceder aos programas de habitação mas que praticamente todas as pessoas que estão em situação sem abrigo não conseguem porque têm de ter um rendimento mínimo as pessoas para pelo que eu sei não sei se a Teresa me pode ajudar nisto ou não mas as pessoas têm que ter também um rendimento mínimo para aceder aos programas e têm que apresentar o IRS e têm que apresentar uma série de documentos que estas pessoas não têm e muitas vezes as pessoas que estão em situação sem abrigo e eu estou sempre a puxar esta frase porque é o que nós defendemos umas não mas muitas só precisariam de habitação porque como a Teresa há pouco disse e bem o programa do Housing First é um programa que ajuda as pessoas a sair da situação sem abrigo a acabar com as situações crónicas sem abrigo pessoas que estão há muitos anos e que precisam de um programa do Housing First que é habitação com o apoio de uma equipa especializada mas há muitas pessoas nós contactamos com algumas pessoas algumas até que começam a trabalhar e que vivem em albedes e subscrevimento onde só precisariam de uma habitação não precisavam de uma equipa lá dentro de casa delas todas as semanas a tentar ajudá-los e estas pessoas têm muita dificuldade de aceder a problemas de habitação é verdade muitas vezes muitas vezes as pessoas precisam de pouca coisa sendo que por exemplo nas questões de trabalho são pessoas que regra geral não são todas mas há uma grande parte que tem pouca instrução portanto os contratos que são precários eles nem sequer existem portanto a relação com o trabalho e com a remuneração que é de banho do trabalho é absolutamente incerta e depois por outro lado estas pessoas têm de ter de ser cidadãos de pleno direito portanto cartão de cidadão etc e muitas vezes há pessoas que até tendo capacidade de instrução etc porque entretanto estão há algum tempo na rua já perderam e tem que se tratar de tudo outra vez e já perderam essa dimensão por outro lado de facto há aqui programas que implicam que estas pessoas tenham reunam determinadas circunstâncias para elas terem per si possíveis candidatos na realidade quanto menos quanto mais vulneráveis quanto mais nós estamos presentes por camadas de população quanto mais ela for vulnerável menos direitos elas vão tendo porque já perderam uma série de coisas e a recuperação dessa série de coisas exige um trabalho e uma subida de vários degraus que demora tempo e que às vezes é muito difícil de se conseguir portanto aliás estas pessoas são as mais descoordinadas são muito mais descoordinadas estas pessoas do que as outras pessoas que têm os offshores mas isso também não é o assunto que aqui nos traz mas de facto estas pessoas são as mais descoordinadas não tínhamos dúvidas portanto é preciso conhecer todas as dimensões do problema e se calhar se fomos para outro tipo para outro tipo de vulnerabilidades debatemos com outras questões portanto é preciso conhecer muito bem todas as vulnerabilidades e todas estas circunstâncias para que as respostas sociais as políticas públicas etc possam vir de uma forma cirúrgica resolver com programas fim concertados mas se calhar dirigidos estas circunstâncias o trabalho é uma delas portanto não estou falando de uma casa uma pessoa que hoje trabalha e amanhã não trabalha e hoje trabalha e amanhã não trabalha trabalha este mês ou trabalha três meses e que não tem qualquer recurso de debate ou de defesa ou de proteção naquilo que é o seu trabalho muitas vezes nem contrato têm António queres dizer há um bocadinho pois olha eu acho que isto também é um ciclo complicado não é este tema do às vezes é fácil arranjar trabalho quando temos casa não é e só conseguimos arranjar casa quando apresentamos trabalho portanto é um bocadinho com o problema dos senhorios que recebem rendas de 30 euros e que não conseguem reabilitar o prédio e que os inquilinos também não têm dinheiro e portanto o prédio degrada-se mas é um ciclo vicioso que é difícil de quebrar por isso é que eu acho que o projeto do Ausing Farson que tu fazes eu acho que faz em meio sentido porque acaba consegui quebrar um ciclo num dos lados que é preciso quebrar e de facto concordo com o tipo que as pessoas muitas vezes precisam de uma casa e a casa é a solução para depois o resto se compor muito bem Sérgio queres dizer alguma coisa ou o que é que não concordo com tudo que eu ouvi dizer há que avançar passo a passo sei que não é uma não é uma luta fácil e peço desculpa daquilo que vou dizer mas aquilo que me tocou a mim na realidade infelizmente se eu sair da situação onde estava peço imensa desculpa daquilo que vou dizer foi devido à pandemia que apareceu porque senão não teria tido oportunidade acho que as coisas com a pandemia houve uma abertura maior sensibilidade desculpa Muito obrigado Entretanto eu falta meia hora também para chegarmos ao fim e eu se alguém quisesse fazer das pessoas que estão a ouvir se quisessem fazer perguntas questões podíamos usar aqui também se vocês estiverem de acordo podíamos usar aqui esta meia hora se houvesse podem fazê-lo por escrito nas mensagens já aqui uma uma pessoa a Susana Garrete que fez aqui vários comentários que fala aqui por exemplo que era importante não só unir esforço a nível de associações mas também criar parceiros com projetos indivíduos portanto pessoas também no aspecto individual de envolver todas as pessoas ativar e sensibilizar as comunidades para nos tornarmos todos agentes de mudança locais desde o comércio aos moradores seja já for a forma a conseguir não somente integrar de forma leve como que permite a experiência que o senhor Sérgio Nemos felizmente descreve ter face aos juzinhos por exemplo mas também para permitir encontrar soluções para todas as outras temáticas que surgem com a habitação como a alimentação despesas inerentes e até emprego por exemplo falaram nos bairros sociais na minha opinião é um conceito obsoleto que já nos provou que marginaliza os seus habitantes muitas vezes até antes dos antes dos mesmos habitarem efetivamente as casas e o bairro estes bairros sociais um conjunto de caixas de uma cor normalmente desfasada de todo o restante território creio propositadamente para fácil identificação esta separação contribui para os tais autorótulos e preconceitos do que a doutora Maria Teresa Bispo falava há pouco a integração é por isso extremamente importante e determinante para o sucesso e mudança de mentalidades vocês querem fazer quem é que quer pegar neste comentário da Susana Carreta eu vou tentar estar a ser rápida eu acho que é muito importante quer nesta matéria ou das pessoas em situação de sem-abrigo das outras haver aqui um trabalho de informação e de esclarecimento porque esta coisa de nós e os outros os outros e nós e parecemos estamos a falar de coisas e de dimensões e de géneros diferentes não estamos as pessoas e era bom que as pessoas conhecessem as pessoas as pessoas são exatamente iguais a nós com as mesmas fragilidades com as mesmas qualidades defeitos etc e que um dia tiveram e quando começa a correr mal corre mal para todo sequencialmente mas estas pessoas têm são gratas se têm acesso às casas de banho se tomam banho têm higiene comem à mesa portanto que às vezes nós estamos aqui a confrontar-nos com pessoas e que há uma ideia absolutamente errada sobre estas e outras pessoas como se elas fossem uns ETs acabados de chegar de uma outra galáxia e não são e a fragilidade social pode tocar a qualquer um de nós e tocou a qualquer um de nós e mesmo que muitas vezes as pessoas não assumam ou não revelem nós sabemos todos enfim nestes últimos tempos que houve coisas que chegaram à casa de pessoas que não era expectável chegar há a fragilidade social que tem a ver muito com a questão da casa com a questão do trabalho etc pode demorar algum tempo mas se a crise é maior chega a todos nós e pode tocar àqueles que são os improváveis e portanto e os improváveis e os prováveis são feitos da mesma carne e osso quando se cortam têm o mesmo sangue sofrem a mesma dor criam as mesmas expectativas têm os mesmos sonhos e são capazes de concretizar sonhos como os outros são é preciso estarmos presente nas mesmas condições e nos casos mais dramáticos em que há situações de maior tempo e de maior período numa determinada situação se calhar demora mais tempo a trazer essa pessoa para aquilo que ela já foi a resgatá-la para o seu próprio ser mas isso acontece e portanto acho que era preciso enfim desconstruir ideias feitas sobre estas pessoas que são preguiçosas são alderabonas vivem à custa do Estado ou são todos drogados ou alcoólicos etc etc há várias dimensões há várias questões às vezes são cumulativas mas há também toda a ajudar tanto ou mais importância para que estas pessoas não continuem numa porta giratória e não continuem e sim a consumir os recursos sociais porque os recursos sociais têm que chegar de uma forma assertiva a estas pessoas com uma nova mentalidade que seja através dos direitos e não dos merecimentos António a Susana faz ainda aqui uma pergunta não sei se depois queres pegar no que foi dito anteriormente pela Susana mas também ainda fez uma pergunta muito específica que é não acreditam que uma política municipal musculada e afirmadamente limitadora para o alojamento local poderá ajudar a reduzir o preço do alojamento arrendamento e devolver as casas às pessoas? Bem eu acho que esta questão do alojamento local vem também em a reboque do principalmente Lisboa e Porto serem cada vez mais turismo a chegar e acho que nós também temos de ter noção que o turismo dá trabalho e dá casa a muita gente e dá pão na mesa também a muita gente eu acredito mais se calhar em umas políticas públicas que aproveitem no fundo o ganho económico que o turismo traz e por sua vez traz o alojamento local e etc e investir em políticas públicas que possam ir de encontro àqueles que estão a sofrer com a subida de preços acho que a Câmara de Lisboa tentou fazer agora qualquer coisa com isso no fundo ter que pôr casas no mercado a preço acessível não sou especialista nesta matéria mas eu diria que para mim à partida para ir fazer mais sentido testar ou escutar primeiro esta esta perspectiva do que ter do que começar por limitar o alojamento local porque acaba por ser também um motor da nossa economia toda esta parte portanto mas não sei se seria suficiente ou não mas eu apostaria mais neste género de políticas Sim é verdade que o turismo e o alojamento local e o turismo traz trabalho e traz turistas mas não pode tirar casas a quem já existe por transferência por obras por um mercado ser mais apelativo é aquilo que eu disse há bocado tem que haver equilíbrio nas cidades nós não podemos ter só uma cidade de farmácias porque se não houver doentes suficientes para todas as farmácias elas vão todas à falência portanto nós não podemos só ter uma cidade para turistas temos de ter uma cidade para turismo mas temos de ter uma cidade para os seus habitantes em todas as suas dimensões portanto é aqui uma questão de equilíbrio sim acho que o controle do alojamento local o controle da relação de forças numa cidade como a nossa é fundamental porque depois o que acontece é que se diminui o turismo então o mundo de trabalho e as muitas casas ficam vazias as pessoas sem trabalho têm que haver a mesma relação que nós procuramos no urbanismo entre a farmácia o comércio etc tem que ser essa mesma relação urbana e urbanística que relaciona para que nós não desejamos não tenhamos só uma cidade de turismo queremos turismo queremos receber bem os turistas claramente mas queremos que esse turismo não seja potenciador da desgraça dos outros e não seja de facto não esteja a expulsar as pessoas nomeadamente as pessoas que sempre viveram dentro da cidade e que muitas vezes delas já têm alguma idade e que estão expulsas para parte nenhuma e portanto eu acho que uma cidade inteligente é uma cidade que equilibra não é uma cidade que desequilibra e em todos os patamares daquilo que são os vetores e as ações e os agentes da cidade tem que haver equilíbrio para depois não se aumentar a injustiça social ou os problemas sociais se amanhã acabar o turismo não podemos ter ou quase todos os habitantes da cidade que trabalham na cidade sem emprego portanto isto tem que ser de facto isto está estudado e tem que ser pensado nessa matéria dar qualidade sim mas não expulsar ou não não ter em conta de facto os direitos das outras pessoas nomeadamente no trabalho na habitação e por aí fora também me parece que há aqui uma eu estou de acordo com ambos porque sei por exemplo esta questão do Airbnb quando foi a crise ajudou muita gente que ficou desempregada e que alugou a sua casa e alugou e também foi uma forma de sobrevivência portanto e também temos que olhar porque e gerou emprego depois e gerou emprego e gerou e portanto eu concordo com isso agora parece-me também que é nós estávamos numa determinada altura que tínhamos muito pouco turismo ambicionámos muito turismo e rapidamente começámos a protestar com tanto turismo a minha questão também é se hoje em dia o desafio das grandes cidades como é a cidade de Lisboa é a sua capacidade de resposta e de gestão também ser tão célebre quanto os fenómenos acontecem porque o que me parece é que esta questão do turismo e os problemas que surge que as pessoas que queixam surge porque a cidade não se consegue transformar à mesma velocidade e antever o futuro quer dizer agora nós estamos a responder uma série de questões hoje mas que me parece que deveriam ter sido antecipadas dez anos e que já tínhamos até a experiência de outras cidades e às vezes também por exemplo até pela experiência que acreditei na relação que tenho com a Câmara a Câmara por exemplo mas além que isto não é um problema só da Câmara isso é um problema também do próprio Estado atenção mas muitas vezes o Estado e a Câmara são estruturas muito lentas são muito burocráticas muito para se implementar mesmo quem tem vontade política de fazer de fazer alterações na cidade tem muitas dificuldades e resistências para fazer devido à lentidão que todo o sistema exige só queria há uma pessoa quem é sim só a Carla da equipe do mundo queria saber se preferam que abrimos os microfones as pessoas que já estão à espera de fazer perguntas eu penso que sim acho que poderíamos abrir o microfone se o António Tereza e Sérgio estão de acordo ok há um tal Carlos Luz que enviou esta pergunta na chat se queres fazer tu mesmo a pergunta podes é só ligar o microfone ok muito obrigado muito obrigado pela oportunidade estou a achar muito interessante este debate já foram aqui colocadas questões muito interessantes e uma delas que me permite sublinhar é não havendo uma distribuição de diferente de riqueza as coisas não se resolvem as pessoas ninguém vai conseguir alugar uma casa ou comprar uma casa quando tiver trabalho e trabalho justamente o Brito da Costa dizia há um tempo que as pessoas trabalham e são pobres os rendimentos que têm não nos permitem aceder a uma habitação condigna e quem diz a habitação diz outras coisas mas agora estamos na habitação eu creio que acontece haver programas projetos sem haver um conhecimento profundo e efetivo da realidade que nos rodeia estamos aqui concentrados entre eles eu moro um bocadinho mais ao lado os conselhos limitam e que levam com passo o termo mas que recebem um número significativo de pessoas que não encontram as potências de pessoas então vão para a periferia mas as periferias estão neste momento com preços tão significativos e elevados como está Lisboa enfim com algumas nuances mas é igualmente complicado são da amadora são da amadora são da amadora são da amadora ou de velas esta corda à volta de Lisboa acaba por receber as pessoas que não conseguem encontrar casamento e que são muitos não sei se milhares mas centenas serão e falta aqui um conhecimento de facto muito importante de qual é a realidade não se falou aqui muito na habitação jovem mas os jovens são a questão de início de carreira que têm os tais que estão a trabalhar a recibos verdes ou sem quaisquer direito em relação ao trabalho e esses têm que ter soluções específicas portanto no caso falava assim e a doutora Maria Tereza falou muito nisto e eu gostava de tocar a questão neste sentido que é até que ponto é que é possível a qualquer possibilidade de educação ter-se se não houver uma alteração significativa das relações de trabalho do valor do trabalho eu creio que é muito confortável mesmo sendo outra eu deixava esta questão e também para o engenheiro Tony Bell arquiteto engenheiro engenheiro arquitetos mas engraçado o engenheiro Tony Bell que é eu como escolho uma casa procuro a casa que se ajusta mas que eu posso adquirir ou posso pagar a casa e isto começa a haver aqui um grande problema que é eu posso até estar num sítio que não me agrada mas eu não tenho dinheiro para ir para o outro pronto e aqui isto depois joga também com a política de habitação e a questão vai em rua ou em qualquer outro sítio que a maior parte das vezes de facto não são muito apelativos mas há aqui uma relação depois de poder até que ponto é que é possível encontrar o espaço ideal para pessoas chines e de hipnose em termos de uma construção efetiva municipal nacional ou seja a questão para mim era mais encontrar situações de mais emprego melhor emprego mais dinheiro para as pessoas poderem escolher como tal de vivência porque enfim nunca será no gosto não pode ser não é? portanto eu deixava esta agradecer ao doutor António Nato esta oportunidade e eu vou seguir com muita atenção aqui com a missão de um par muito obrigado muito obrigado pelas questões obrigada Carles Tereza não sei se queres começar primeiro sim parece-me que a pergunta a pergunta afirmativa enfim de reflexão que é feita por este senhor senhor Carlos Cruz faz-me sentido é óbvio que o acesso o direito à casa também decorre do direito ao trabalho o direito ao trabalho decorre do direito à casa quem não tem capacidade de fazer a sua higiene mudar de roupa etc rapidamente perde o emprego se uma pessoa não tem emprego rapidamente perde a casa porque não tem forma tanto de pagar o que tem a dever fazer este reajuste porque estava-se aqui levantar as questões das rendas das rendas e dificilmente permitem em Lisboa alugar um quarto e poder-se viver o resto do mês é óbvio tem que se olhar para isto de uma forma global portanto era aquilo que eu dizia inicialmente que há aqui várias áreas estruturantes que são áreas de operação de vários ministérios diferentes e que tem que haver aqui uma conciliação também de práticas e de objetivos porque para mim é um absurdo que uma pessoa trabalhe trabalhe durante não sei quantos anos como já tivemos e tivemos conhecimento trabalhava há não sei quantos anos e estava de facto a viver num centro de acolhimento não tinha nem sequer capacidade para pagar um quarto o passe etc 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 e por aí fora portanto esta realidade tem que ser olhada e concertada entre as várias áreas de intervenção António Agradecer ao Carlos também pela intervenção concordo totalmente acho que também o comércio dizia portanto se nós reduzíssemos a população pobre em Portugal os problemas como este já estariam a existir portanto concordo que políticas que tentem no fundo melhorar a situação económica de Portugal também vão melhorar este tema da habitação porque as pessoas passam a ter melhores capacidades financeiras para ter a casa e para escolher a casa onde querem viver claramente claramente que sim é o Hans aqui da equipa eu só queria perguntar se posso agora dar a palavra a Suzana que eu tive aqui algumas intervenções no chat se não se importarem pode pode mas eu queria dar primeiro só a palavra ao Sérgio para ver se quer fazer algum comentário também às perguntas mas logo a seguir pode dar a palavra à Suzana ok certo obrigado Sérgio Sérgio também repara eu sei que também tiveste uma vida bastante quer dizer estás aqui a dar a cara e obrigado até pela coragem de um determinado papel que tiveste no fundo uma situação sem abrigo e agora estás mas trabalhaste tiveste uma vida em cheio e portanto o que é que também posso dizer em relação a esta questão de a pobreza e o ter casa e a habitação qual é a tua visão também global sobre estes temas é um facto de pois são todos muito inerentes umas com a outra a falta de emprego a falta de trabalho faz com com a pessoa por perder a casa é tudo muito muito subjetivo neste momento estamos aqui a tratar de questão da habitação o que eu acho que é primordial sem dúvida mas o que é facto é que habitação sim todos precisamos eu precisei todos precisamos mas de trabalho também precisamos porque eu posso agradecer ter uma habitação mas preciso de trabalho para poder realizar a minha vida ter um realizar não é sonhos é ter uma vida condita obrigado então passava agora a palavra à senhora Susana que quer fazer uma questão boa noite não sei se me conseguem ouvir sim obrigada pela oportunidade e pela participação de todos para mim está a ser fantástico estou a aprender imenso estou a aprender também como é que vocês fazem o vosso trabalho que eu vou acompanhando de forma limitada fora através das redes sociais ou no contacto por vezes com algumas pessoas com quem já estive em contacto de crescer também pelo pelo apoio que dei numa situação de um senhor que esteve por noitar no meu bairro durante dois meses o senhor Jorge quero agradecer também ao senhor ao senhor Sérgio já tinha deixado aqui a nota pelas suas pelas suas partilhas e a força que 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 demonstra e a clareza com que partilhou realmente as razões para a sua necessidade primeiro a ser realmente ter uma habitação própria a habitação é um dos primeiros elementos que nos dão a nós dignidade enquanto seres humanos não é o nosso porto de abrigo independentemente de ter sido numa gruta há muitos anos e hoje exigirmos algumas outras condições mas é o nosso espaço não só de privacidade mas de segurança e que só por isso nos atribui a dignidade que deveria ser um direito nem deveria dar direito a debate não é? e depois também a forma como como inumerou as diferentes forças que encontrou na integração que teve e no acompanhamento que tem mesmo pelo Unipis e pela crescer que eu acho que mostraram aquilo que é mais importante para todos nós que é a visão de alguém que realmente se viu numa situação em que ficou privado da habitação que como há pouco a doutora Maria Teresa Bispo disse é uma situação que nenhum de nós jamais poderá pensar que está livre de se encontrar ou de se ir a encontrar em determinada fase da nossa vida eu por exemplo vivo numa casa alugada no centro de Lisboa tenho 40 anos e penso muitas vezes que provavelmente ah e vivo porque tenho uma renda ainda do passado porque senão não me era permitido e se calhar porque os meus senhor e os são galegos e assim me permitiram manter-me mas realmente imagino muitas vezes que quando chegar a uma idade provavelmente de reforma se as coisas continuassem a crescer na nossa economia como estavam provavelmente deveria ser desalojada também eu não é pronto aquilo que eu acho que eu referi a minha pergunta disse respeito ao turismo realmente como eu tive aqui a oportunidade também de dizer e já enviei porque participei também numa numa conferência onde esteve a nossa senhora ministra do trabalho da solidariedade e da segurança social a doutora Ana Menos Godinho e eu disse-lhe bem você tem agora nas mãos a batata quente que você própria aqueceu não é porque foi a senhora que fez as políticas que fizeram o nosso país crescer a nível do turismo portanto sobretudo para o alojamento local e agora viu-se do outro lado do jogo com uma pandemia que uma coisa descontrolada e com com vivo junto ao Campo Martins da Pátria e no dia em que fomos bater palmas aos nossos médicos e enfermeiros eu posso vos dizer que tínhamos quatro pessoas no meu bairro a bater palmas porque o resto das casas estão vazias que são alojamento local e isso para mim deixa-me imensamente triste e frustrada principalmente por depois ver uma pessoa dormir na rua durante este período porque realmente são casas desocupadas são casas que foram vendidas de portugueses não portugueses portanto nós para além de estarmos a privar os portugueses e os lisboetas neste caso particular de habitarem a nossa cidade estamos ainda a vender o nosso património e que provavelmente será irrecuperável não é? porque não acredito que mais tarde conseguimos comprar um apartamento de T0 por um milhão de euros como aconteceu em alguns casos não digam T0 mas talvez um T1 por 20 metros quadrados e por isso acho que devemos realmente unir-nos e quando eu falava em projeto ou em devidos falava em tantas outras pessoas particulares que muitas vezes querem conseguir ajudar e não sabem como não sabem a quem dirigir não sabem onde entregar bens que têm para doar para o projeto por exemplo housing first a nível de casas pessoas que têm casas que querem alugar agora e não sabem que existem este tipo de projetos e por isso acho que devia haver aqui uma comunicação e uma união de esforços para promovermos soluções de emprego porque é preciso também as pessoas que estão nas casas conseguirem manter o pagamento das rendas para não serem desalojadas é preciso manterem o pagamento das despesas etc portanto arranjamos aqui soluções em conjunto para não termos que apostar nas ajudas na dependência de lá está de ajudas porque a crescer ou no pisa podem ter alguns apoios mas são apoios que nunca serão possíveis para comentar todas as necessidades que existem na nossa comunidade e pronto basicamente seria isto a nível das questões de aqui desta relação do urbanismo que a doutora Maria Teresa Bicho falou também de termos uma cidade para habitação e aqui este equilíbrio e a cidade do turismo eu penso que a questão do turismo já é mais fácil de colmatar porque temos tantos hotéis eu trabalho numa área nada a ver mas trabalho ligado ao turismo há algum tempo e temos um número crescente de hotéis espalhados pela cidade temos todas as soluções e é importantíssimo devolvermos as casas a habitação aos portugueses somos nós temos que habitar nas casas remodeladas somos nós temos que habitar nas casas temos que ter as nossas casinhas de volta e não temos que fugir e ir com com más condições e depois termos focos por exemplo na questão da pandemia que nós vimos os focos a irem para a Amadora para Odivelas para Louros etc porque são efetivamente onde as pessoas que trabalham em Lisboa residem atualmente ou a grande maioria pronto e agradeço mais uma vez a todos e desculpem o tempo Obrigado Ana, muito obrigado pelos comentários e pelas questões Obrigada Ana só queria relembrar que estamos estamos quase a acabar a sessão então calhar não sei lanço lá a ideia se se há ainda pessoas que querem lançar questões pode ser seria agora o momento para fazer uma recolha das questões e depois responder a todos uma vez não sei é só para não prolongar a sessão de muito tempo o que é que acham o Amarico é os outros também poderia ser Sim estou de acordo já tinha visto aqui a mensagem que estamos em cima da hora e portanto deixava o desafio se alguém quiser fazer mais alguma questão isso seriam as últimas questões Sim é agora se mostre agora ou nunca mais Não, não é verdade eu talvez preciso de mais tempo para elaborar o que foi uma sessão então mas sim é agora o tempo que temos de verdade para lançar questões e se não hoje deixo responder ao comentário às questões da Suzana e também aproveito para relembrar que o Anse deixou cá no chat um inquérito que vai ser útil para nós saber como é que está a ocorrer esta primeira edição do festival assim para ter um feedback e é cá no chat há o link para o inquérito e se não já deixo responder obrigado Obrigado Carla Não sei se há alguém que queira fazer questões agradecer também ao público que resistiu ao jogo de Portugal-França para nos estar a ouvir que é e também aos participantes que gostam de futebol não sei se gosta mas quem gosta eu gosto mas acho que é mais importante este assunto mas se não há questões eu então diria para que cada um de vocês comentasse o que foi dito e também fizesse e que dissesse depois o que quisessem para finalizar o nosso debate e ouço também se há perguntas entre nós que queiram fazer e portanto deixávamos aberto para poderem finalizar e responder ao comentário que foi feito pela Susana e deixo a liberdade para poderem fazer outros comentários para finalizarmos Obrigado São umas palavras para fechar é isso? Não percebi Peço desculpa mas vai ter que ser mesmo uma última ronda para fechar e dar alguma resposta se for por causa disso Muito obrigado pela vossa compreensão Podíamos continuar horas nesse tema apóixonante Obrigado Sim Para fechar Sim Pronto Acho que é importante nesta meta respeito às pessoas com mais vulnerabilidades as pessoas em situação sem abrigo o trabalho que Lisboa tem vindo a fazer através do Polo dos Direitos Sociais e do Pisa e com todas as entidades que aqui trabalham é óbvio que sim a habitação é fundamental essa articulação com outras áreas nomeadamente as áreas laborais e esta relação que é incontornável por outro lado sim é preciso todas as políticas de retoma do país são importantes mas atenção porque o facto do país recuperar económico e financeiramente não significa que as pessoas mais pobres venham a usufruir aliás nestas crises aumentaram os mais pobres e aumentou o fosso a simetria entre os mais pobres e os mais ricos portanto essas políticas têm que ser muito particulares muito direcionadas muito amadurecidas etc agradecer a todos foi um prazer estaríamos aqui a conversar mais algum tempo agradecer a quem nos ouviu e obviamente um especial agradecimento ao Sérgio que acho que é de grande coragem e é um gosto e um orgulho estar aqui contigo e partilhar esta mesa muito obrigada a todos Obrigado Sereza António Sérgio quem é que Sérgio António Sérgio quer falar primeiro Fala o doutor o ex-dito desculpe Fala 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 graças tratado por António Pronto agradecer ao médico pela Jans pelo convite foi foi um debate engraçado para para aprender também com este tema que de facto é muito complexo e eu acredito que hoje em dia vivemos um problema de acho que falamos aqui duas coisas diferentes hoje em dia a classe média tem dificuldade em aceder a habitação hoje em dia acho que os mais pobres sempre tiveram essa dificuldade e o nosso trabalho está mais temos mais conhecimento nesta realidade dos mais pobres e que de facto políticas públicas e também o nosso o nosso comportamento como cidadãos acho que vai ser a chave para para também esta esta recuperação económica que esperemos vir a ter nos próximos anos acho que o próximo ano ainda vai ser difícil mas mas que posto as coisas no sítio certo como a Dra. Teresa estava a dizer bastante cirúrgicas e acho que também trabalhando a coisa de forma holística possamos conseguir ajudar os problemas da habitação porque relaciona com muitos outros temas e portanto acho que há de ser sempre um tema difícil de trabalhar e bastante complexo mas obrigado a todos e obrigado pelo convite Obrigado António Sérgio queres fazer um comentário final? O meu comentário primeiro de tudo é agradecer pelo vosso convite sinto muito grato sei que isto é um tema que tinha pano para mangas muita coisa ficou por dizer mas há sempre um princípio estou muito grato por isto quanto ao que a Dra. Teresa disse que eu tinha tido a coragem de dar a cara não me importa absolutamente nada sou uma pessoa que pobre nem prezo da minha dignidade e dou a cara sempre for preciso por atitudes nobres muito obrigado de tudo por agora obrigado Sérgio eu gostava só então de finalizar fazendo aqui um pequeno também comentário hoje falou-se aqui da importância da habitação e que andou muito à volta de como a habitação é importante em relação ao trabalho em relação à saúde em relação à privacidade em relação ao preconceito e parece-me que estivemos mais ou menos todos de acordo que é uma base principal é o mínimo dignidade que qualquer pessoa pode ter é ter a sua própria habitação para que possa usufruir de todas as outras áreas da sua vida e ter umas condições mínimas de dignidade para ter até um sentido para a vida parece-me que até determinado momento o Sérgio estava a falar disto o sentido para a vida o trabalho como um sentido para a vida porque o que é que nós passamos aqui pelo mundo o que é que nos passa pela cabeça e parece-me que muitas vezes nós invertemos aqui a pirâmide quer dizer gastamos muito dinheiro gastamos muito recursos a trabalhar tudo o que estas questões estamos a falar o que é que a habitação dá e a habitação fica para o último lugar e portanto a pergunta que eu deixo no ar para outras alturas é que se apostássemos mais na habitação se não pouparíamos recursos se não pouparíamos dinheiro economia esforços do que está sempre a apostar na situação já prejudicada pela falta de habitação quero agradecer à doutora Treida Bispo por ter estado aqui hoje pela sua entrega também a estas causas também pela sua forma de estar que está praticamente 24 horas a trabalhar sempre online mas que também dá a cara quando tem que receber críticas e também que é muito importante que muitas vezes as pessoas e os estudos políticos falam da democracia e falam mas depois quando chega à crítica ficam um pouco chateados e a doutora Treida Bispo é uma pessoa que trabalha com críticas construindo e de uma forma sempre positiva e obrigado por isso o António Bel também por estar aqui hoje que tem um projeto fantástico que meteu foi proactivo no sentido de que ele com outras pessoas criar o o projeto Gesta Change que tenta mudar a vida às pessoas aliás eu apanhei em alguns algo do género que diz que mudar ou reconstruir as casas era mudar a vida das pessoas ou ajudar a vida das pessoas e é fantástico o vosso projeto parabéns e por essa luta também dignificar a vida de todos nós porque no fundo é dignificar a vida de todos nós e ao Sérgio pela coragem e pela por estar aqui hoje pela coragem também que tem entrega à sua própria vida porque acrescentei já do Sérgio mas quem é o motor e quem tem feito a maior parte do trabalho é o Sérgio e o Sérgio é que está a querer integrar-se e querer dar uma outra caminha à sua vida e obrigado por todo por toda a participação e a crescer eu vejo isso em todo o lado é para nós um orgulho ter-nos conhecido e podermos trabalhar contigo e agradecer ao Festival Humundos que eu acho que é um festival fantástico que é também vermos a perspectiva de uma forma holística e que estamos todos num num planeta e que todos temos que trabalhar por ele e que é importante este festival chamar-nos à atenção para a união e para todos remarmos no mesmo sentido muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado à Associação Crescer foi um debate super interessante e esperemos que nos vejamos outra vez o mais tardado no Festival o Mundo 2021 até a próxima até a próxima obrigado até a próxima Ana, muito obrigada não não Maravilh